Foi bem cedo, certa manhã, eles guardaram seu corpo no chão no sábado, pois era costume eles não fazerem nada no dia de sábado. Então, ele morreu na sexta-feira à tarde, às três horas, e ressuscitou bem cedo no domingo de manhã. Agora, eu quero deixar resolvida esta questão enquanto vocês estão aqui esta manhã no culto do nascer do sol. Muitas pessoas dizem, porque então ele disse que colocaria, ele esteve na sepultura três dias e noites. Ele nunca disse que faria isso. Ele disse, dentro destes três dias, eu levantarei meu corpo. Agora, a razão que ele fez isso é porque Davi havia dito em um lugar na escritura, eu não deixarei sua alma no inferno, nem permitirei que meu santo veja corrupção. E ele sabia que corrupção começava a sedar no corpo humano após setenta e duas horas, três dias e noites. E algum tempo, entre aqueles três dias e noites, Deus iria ressuscitá-lo. Então, ele morreu na sexta-feira à tarde, às três horas, e ressuscitou domingo de manhã, bem cedo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí